Hora da notícia! Vem com um assunto sensível, que tem sensibilizado o mundo todo. Ontem vocês devem ter visto uma publicação feita pela atriz Demetrius Demir em seus stories, onde ela compartilha com seus seguidores toda a tristeza que essa guerra tem trazido ao mundo todo. Demetrius escreveu assim, não há explicação para matar pessoas inocentes. Não pode haver uma razão. Infelizmente, todos os tipos de guerra são muito dolorosos. Gritos de não há guerra devem ser feitos em todo o mundo e não devem permanecer calados até que acabe. Desabafou a tristurca Demetrius Demir. E vocês devem lembrar que ontem também não foi ao ar o novo episódio da série A Jim Farah e outras séries também. Conto para você todos os detalhes nesse vídeo. Antes, não esqueça de deixar seu like e também fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações quando chegar vídeo novo no canal. E agora vamos às informações. O que aconteceu para que algumas séries não fossem transmitidas. Segundo as últimas informações, matéria da revista digital Kelebek. A série de TV A Jim Farah, estrelada por Demetrius Demir e Aguinha Kiurek, que apareceu diante do público nas noites de quarta-feira, fez uma pausa de uma semana em sua aventura nas telas. Embora o episódio repetido da série tenha sido incluído na transmissão da Fox TV, em 18 de outubro, a data do novo episódio de A Jim Farah foi anunciada em comunicado feito na conta do canal nas redes sociais, com o luto nacional a ser declarado por três dias na Turquia. Foram feitas alterações no fluxo de transmissão, séries e programas de TV. Então, meu nome é Farah, acabou não passando na noite de ontem e uma nova data entrou no cronograma da transmissão da série. Meu nome é Farah porque não está disponível, devido ao ataque que infelizmente ocorreu ao hospital na Palestina. Foram feitas, então, essas alterações no fluxo de transmissão das séries e programas de TV, junto com o luto nacional, que será declarado, como eu falei, por três dias. Estima-se que a série de TV A Jim Farah não será transmitida, não foi transmitida, né, por esse motivo, no comunicado, como eu falei, feito na conta oficial do Twitter, da Fox TV, que anunciou, nos vemos na próxima semana com um novo episódio, que será, então, transmitido no dia 25 de outubro. Ontem até fiz um vídeo bem cedinho, que eu tinha gravado no dia anterior, né, falando sobre um novo episódio, que acabou não ocorrendo por causa desses motivos sérios que estão afetando o mundo todo. Então, infelizmente, né, notícias tristes, compartilhando aqui com vocês um momento tenso, onde a gente precisa rezar aí por paz e solução. Obrigada pela presença de todos, então, oremos. E com total respeito, né, finalizamos esse vídeo, trazendo pra vocês essas informações.